O maior eclipse lunar do século poderá ser visto do Brasil. Paulinha, você vai apanhar um táxi a beira-mar, um táxi pra estação lunar, ou vai ver mesmo aqui da Terra? Vou tentar ver daqui, né Edgar? Vou fazer o meu melhor. Você sabe que São Paulo não é o melhor lugar do Brasil para ver esse eclipse. Tem uma nebulosidade extra, né? Parece que a gente vai conseguir ver alguma coisa, mas não vai ser aquela belezura. Na verdade, os melhores lugares para ver esse eclipse, queridos, estão na África. Vai ser difícil, né? Vamos ficar por aqui mesmo. Então, a melhor... Aqui parece que Recife é muito bom, Edgar. Recife vai dar pra ver. Quanto mais ao leste você estiver, melhor você verá esse eclipse. Uma coisa interessante, Edgar. Quando a Lua aparecer, já estará em processo. Já estará eclipsada. E estará avermelhada, Edgar. O que traz um apelido para este fenômeno. Lua de sangue. Você imagina o que você pode fazer na sua vida, Edgar? Será que é uma mudança boa, Paulinha? Eu estou só lendo muitos astrólogos hoje, pra ver se tudo vai mudar nesse dia 27. Então é o seguinte... Você falou o melhor ponto, quanto mais a leste, melhor. Então, tipo, Fernando de Noronha vai ser ótimo. Quanto mais a leste, melhor. E olha pra leste. Se tiver mar, olha pra leste, entendeu? É tudo leste nessa vida pra ver esse eclipse. Não é eclipse solar, galera. Pode olhar a colhinha do jeito que está. Não precisa de óculos, não precisa de nada. É só olhar pra cima, olha os nus, que você poderá apreciar aí. Eu vou falar do horário de Brasília, aí você põe no seu fuso, né? Porque a gente está falando com o Brasil inteiro. Então, cada lugar tem um horarinho específico pra começar a observar. Então, começa às 16h30 e final às 18h13. O final do eclipse total, entendeu? Porque tem um processo. Começa a eclipsar, eclipsa totalmente, fica um tempo. E aí vai saindo todo o eclipse maravilhoso. Eu estou esperando isso mudar a nossa vida. Vocês falaram que a economia vai demorar dois anos. Eu não sei. Eu acho que depois de sexta-feira a gente vai ter que reavaliar. Porque tudo pode mudar, Edgar. Depois desse eclipse. Agora, eclipse solar, que é aquele mais impactante aqui no Brasil, só em 2045. Pode deixar que eu aviso vocês aqui no Morning Show. Nem precisa anotar nada que eu lembro vocês. Será que a economia vai ter voltado já? Eu não sei. Fica aí a dúvida. Fica a dúvida.